Bicho piruleta Olha, é um gnômio Eu vim pra Santo Homel Louco, louco, louco Melo, noite louco Qual o sentido disso? Cadê todo mundo? Sumiu Cara do maluco, velho Que lugar estranho é esse aí que ele tá fechado Parece aqueles filmes de terror de floresta Aí fora, velho Um gnomo, um gnomo Um gnomo, um gnomo Filado, um gnomo O cara tá exausto já, velho Tá aguentando mais E tá correndo Esse é aparente do Xandone Cara, que lugar é esse, velho Tô preocupado com esse cara aí Cara louco Será que ele vai Atacar a qualquer momento? Para descobrir O que que tem na cabeça do moleque Ir pra um lugar desse, levar uma criança Chamar ela de gnomo Ah, agora tá explicado, poxa Esse povo aí que curte anão, duende, gnomo Aí é tudo meio travado mesmo O que que é que a pessoa vê? Vê gnomo Vê fadas Vê, vem Dependendo do negativismo Vê demônios Hum, muito gatinho Au, au Cachorro, vai ser agora animal? Ih, miau Alguém passando na frente da minha casa Meu cachorro Uuuuh Meme, meme, viu? Meme, 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 meme Tá quebrado Tá quebrado E só seu amor Próprio Sara Se ele deu mancada Dá uma segurada Ninguém merece ser tirada de otária Meu sentimento fala Conversa com a alma Minha mente conclui que eu mereço ser respeitada Sou uma mulher de garra Preta de quebrada A gente é um casal Mas a gente não é uma coisa assim Sabe, mesclada Que um tem que fazer necessariamente o que o outro faz Tampa do que? Tá tão engraçado hoje Querem saber com quem eu vou me casar? Você se casar? Só se pôr com a Fiona do Shrek, né? Tá tão engraçado hoje Seu filho de uma p*** Tu tá com o patati patatá Em casa do teu c*** Ou é o circo de solé todinho Que tá em casa do teu c*** Calma, Cirilo Não precisa se descontrolar Você parece o cantor da banda Da oficinha preta Sério? Às vezes eu sou Devei sacar todo o meu primeiro salário Vou ostentar, filho Eu vou gastar água na padaria Vou pedir um big big Vou dar 200 quantos Pra pessoa me dar troca Eu vou querer um pirulito big big Pirulito big big Pode ser de sabor Letícia, né? Pode ser esse O rosinha O que o cara fez uma réplica perfeita Dessa nota aí, hein? Até pega ela da internet, né? Que vazou a foto dela lá, né? 50 centavos Aqui Tá tão engraçado hoje Que eu fico com uma c*** Tu tá com patates Patates Tá enfrado no teu c*** Ou é o circo de solé todinho Que tá em casa Estão querendo Just leave me for some Tava de boa no trem parado lá Passou o cara vendendo a bala A bala, a bala, a bala Ele olhou pra mim Que diabo é isso? Achei que era mulher, mano Daí nisso O carinha do lado Ô, respeita ela, mano Daí começaram Começaram a briga Porque o quê? O cara tentou me defender Mas ele achou que eu era um travesti, né? Daí falou Respeita ela E o outro querendo zoar E eu tipo assim Mas eu sou hétero E não sou travesti Nem nada Só deixei o cabelo grande Mas eu não falei nada Eu vi que os dois Estavam discutindo Falei Não, quer saber Eu vou embora aqui E deixei os dois tretando lá Putz, velho Caraca, mano O cheiro de shampoo Na mente ainda tem a alusão Daquele baby Doce Onde eu vou beber Em homenagem à saudade Que eu dou Da minha cheirosa Onde você tem que mudar, mãe? Onde você tem que mudar Eita, vira o próximo Ô, tá aí, irmão Olha lá, olha aí Cora, cora, cora Cora, cora Tira as caras Tira as caras e pula Olha lá, olha o saco Vem a cobalhada aqui, não Vem a cobalhada aqui, não Vem tranquilo, vem tranquilo Ai, jovem, louco Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Oi, ó Não, não Você é louco? Desgraçado Putz, mano Ô, cara Não Não faz isso não, velho É o quê? Tranquilo, vem tranquilo Tranquilo, vem tranquilo Tranquilo, vem tranquilo 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 Ah Tranquilo Tranquilo